Vamos lá? Agora nós vamos para o segundo momento da aula. Já vimos a adição de fração de meio denominador. Agora iremos trabalhar com a subtração de meio denominador. Então vamos lá. Uma coisa importante para nós nos informar é que só vai existir a subtração pelo simples fato de que os números têm sinais diferentes. Todas as vezes encontrar frações com sinais diferentes, de logo a ideia é que eu vou subtrair, eu vou diminuir os números. Então vem comigo aqui. Observe, sendo igual, repete o denominador e o numerador vai subtrair pelo fato de sinais serem diferentes. Precisa de muita coisa. Então repeti o 4 e aqui em cima eu faço 3 menos 2, 2 menos 3. Vai dar o mesmo resultado. Olha aqui, 3 menos 2 dá 1. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é para não dizer o que muitos dizem. Diminui e dá um sinal do maior. Não se dá sinal de maior número pelo fato de que essa ideia me leva a ter sempre resultados positivos. Ora, quando eu vou fazer a subtração, eu vou dar o sinal do número de maior valor em módulo. Aqui embaixo, olha, módulo. O módulo significa um número sem um sinal. Conhecido também por valor absoluto. Então logo, valores absolutos. Diminuir e deu sinal do número de maior valor em módulo. Então, o módulo de mais 3 quartos é maior que o módulo de 2 quartos. Então, resultado mais 1 quartos. Próximo exemplo. 1 meio mais 1 meio menos 5 meses. Outra vez a mesma coisa. Sinais são diferentes. Diferente, então eu vou subtrair. Vamos lá. 5 menos 1, 4. Joguei o módulo aqui. E em módulo, 5 meios é maior que mais 1 meio. Então logo, sinal de menos. Logo, eu tenho aqui 4 meios. E pode ser escrito como menos 2. Ok? Então, fica claro aí? Subitação só existe quando sinais foram diferentes. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai o numerador. Sinal do número que tem maior valor em módulo. Ok? Então, até a próxima aula. Assina Galinho Fernandes.